Tudo de diferentes lugares E a gente vai fazer mais uma mistura? O que a gente faz com a mistura? Você ou você? Meu mar curso de galera MAPARAUMA AUPREIU MAPARAUMA AUPREIU Vambora, rumo, homem Joga a bola, joga a bola Foi um bom Joga a bola, joga a bola Joga a bola O povo atrai, retonda, sobe, desce, corre, grita, grita O espaço e brincar pra dar, se espirir A bola é a cidade inteira, fico vazia, desce, bate, tromba, sol, batido e jogar Vambora, rumo, homem Vambora, rumo, vambora, rumo, vambora, rumo Palmejo, oca para oca, Palmejo. Joga a bola, joga a cor, joga a cor do надо. Jardar pala, jogador, jardar pala, mamãe, 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 Amém. 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 Amém.